Bom, e aí, irmãos? Hoje estamos de volta com mais um vídeo, mas hoje é Forza Horizon 3 no multiplayer. Tamo aqui brincando. Eu já esqueci quais são os carros que andam na classe S1900. Eu tô com o Subaru BRZ, porque é o que eu tinha na mão. E vamos ver, mano. Espero que vocês gostem. Deixem dando like. Parado é fazer a equipe ganhar. Vambora. Caralho, rapaziada. Caralho, rapaziada. De boa, de boa. É, os caras com o Subaru vai que vai, né, mano? Acho que não errou. Vamos aí, vamos aí. Buzina não. Isso porque é da minha equipe. Isso porque o maluco é da minha equipe. Relaxa que é nóis. É tudo descontrolado. Subaru BRZ. Tô chegando, galera. Tô chegando. Me espera. Caralho, eu não gostei de fazer uma curva, mano. Que é isso? Tá maluco. Tô voltando. Tô pegando a manha de novo do game. Tô pegando a manha de novo do game. Tô pegando a manha de novo do game. Caralho, tipo, parece que ele tá devagar. Depois ele tá mó rápido pra fazer a curva, mano. Ó, lag. Isso, vai jogar só o Motorsport, velho. Vai só jogar o Motorsport pra você ver como é que você fica. Acho engraçado que quando você bate... Diferente... O Motorsport tinha que ser assim. Quando você bate... O carro trava, tá ligado? Você perde velocidade. É da mesma um time, mano. A gente tem que pegar o primeiro. Aí é foda. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Deixa eu pegar tudo nosso. Vou pegar porra nenhuma. Já tá na última volta. Tem que acelerar agora. Tem que acelerar agora. Meter no louco. Meter o louco agora. Passei. 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 Fica pra trás, otário. Vambora. Tô voltando, filho. Tô voltando. Subaru BRZ. Tá maluco? Caralho. Tô voltando. Me respeita, porra. Que é isso, galera. Deixa o dedo no like aí. Voltamos com o Forza Horizon 3. No Muti. Ainda não sei. Por favor, mano. Você que joga Forza Horizon 3 até hoje. Me fala os melhores carros classe A. A galera aí. Muka. Que joga direto. Por favor, mano. Deixa aí no comentário. Estéreo. O BRZ é bom. Subaru Legacy. Lexus. Lancer. Mano, manda aí. Só pra eu saber. Só pra eu não ficar perdendo muito tempo. Vendo qual carro é bom, qual carro é ruim. Mas tamo voltando de BRZ. Difícil controlar o BRZ? Um pouquinho difícil. Mas sucesso. Vambora. Caralho. Esse BRZ tá top, filho. Respeita. Respeita é nóis. Caralho. Você viu a reta que ele tem? Você viu a reta que ele tem? Ah, vai mudar de bagulho. Não tem problema, mano. Vamos pra próxima. Entrei na última, no meio do campeonato na última. Não tem problema, não. Que bosta, velho. Podia ter mais uma. Bom, se os caras votarem coisa boa, é nóis. Vambora, mano. Segunda corrida. Confia em nóis. E aí, vai lançar o quê? Circuito do Sul. É nosso. Deveria ter ido de Skyline. Mas o meu BRZ é bonito demais, mano. Segura que é nóis. Mano. Opelmanta. Audi R8. Ponte Caimã. Subaru 22B. Eu tô com medo desse Subaru. Vambora. Em último. É sempre assim. Os caras botam em último mesmo. Não largou. Um não largou. Relágio. Já tá chovendo. Vem, galera. De boa. De boa. De boa. De boa. Chegando como sabe. De boa. Chegando como sabe. Tudo é pista. Tudo é pista. Horizon tudo é pista, filho. Critica não. Ô, Subaru difícil de controlar do caralho. Na chuva, então. Mano, só vou ganhar esse game com sorte. Só vou ganhar esse game com sorte. Aqui era o meu, o meu Skyline, mano. 100%. Bom, essa retinha aqui. Essa retinha aqui. Vai fazer a diferença. E aí, meu brother? Lançou. A diferenciada. Mandou pra cá. Tá saindo muito, velho. Tá saindo muito. Mas é chuva. Não tô com... Com pneu de chuva. Tá maluco. Acabei de trocar esse pneu. Tava na promoção. E ele é arriscado, essa porra. Não é nem oficial original. Tem grana, porra. Investi tudo no aerofone. Respeita a nós que a gente tá voltando. Respeita a nós que a gente tá voltando. Última volta do BRZ. Aí ficou pra trás muito, mano. Aí os caras ficaram pra trás muito. É essa reta, mano. Ele chega a 300, filho. De boa. Volta. Passou. 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 Chegou junto É nóis Caralho Cinco segundos mais rápido Por volta Ah não, tirou dois Tirou três, boa Caralho, dois segundos, mas também é segundo pra caramba Mano, vamos mais uma Só pra dar uma testada Vamos mais um, minha Três corridinhas no vídeo É que as corridas daqui do Horizon são curtinhas, né mano Não é que nem no Motorsport Mas vamos aí um, mais uma Pra nós dar uma brincada Pô, tem que ser corrida ponto a ponto, mano Corrida ponto a ponto é mais da hora Do que circuitinho Também errou, já era Errou, brincou Bora pro próximo Cheguei, rapaziada Claro que cheguei, pô Como não? Vamos aí Caralho, tô liderando o campeonato, mano 25 mil pontos Isso porque o meu Subaru nem tem bônus de ponto, né mano Ganha XP para vencer o campeonato Após o quarto evento Você receberá um prêmio de créditos Com base na sua pontuação final É nóis Isso que eu não gosto do Forza Tipo, você ganha as corridas, ganha as corridas Mas se alguém tiver boost de ponto no Boost de XP No No carro Tipo, você não consegue ganhar Mesmo que o cara chegue em último em todas as corridas Mas, foda-se também É mais jogo de diversão do que Do que competição Quer competir? Vai pro motor esporte É isso aí mesmo Bora Por que que os caras tão Tipo, com Bagulho Azul Não sei Vai time Nós é time vermelho Só vai, só vai Vamos se ajudar Boa, boa Tira o azul Tira o azul, mano Boa, linda demais Linda demais Linda, 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 linda Jogaram o que sabiam Boa, boa Boa demais Vambora, galera Time vermelho, porra Vamos chegando Caralho, o cara tá no lag demais Ele tá andando de lado Na minha frente Aqui é reta Ninguém me pega Aqui é reta É minha Só Que Nem fudendo De boa, de boa Vamos ganhar, time Vamos ganhar Nós tá perdendo, porra Nós tá perdendo Caralho, meu time é horroroso, velho Que é isso? Meu time é lixo demais Não tão passando a ninguém, mano Aí não tem como ganhar sozinho Não ganha Sozinho não ganha o game Vai meter a diferença? É isso, hein Não saiu fumaça Não sei porquê Vai mandando Vai mandando Estério Vai mandando Caralho Meu time agora tá recuperando Tamo recuperando alguma coisinha Boa, time 650 pontos Porra Podia um Um do nosso time Passar alguém, né, mano Nossa, aqui vai Um do nosso time Podia passar alguém, velho Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Passou Nossa, aí passou o botão Travou meu controle de novo Ai, meu Deus Agora eu já sei a manha Tem que tirar Vai, 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 vai Volta, 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 volta Ai, perdeu Ah, mano Meu controle tá bugando, guys Manos Muito mais, muito obrigado A todos que assistiram o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui É, nós não íamos conseguir ganhar mesmo Então, foda-se É Tamo junto Espero que vocês gostem Deixem aí nos comentários os carros Você que mancha de Forza Horizon 3 Os carros que andam melhor em cada classe Pra gente não ficar perdendo muito tempo Procurando carros bons Até porque não tem como mudar o carro durante o campeonato Então, você entra no campeonato Tem que correr com o carro até o final Mas é isso, manos É nóis Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Tamo junto Valeu Falou, é nóis, mano Campeonatinho de Forza Tamo voltando Que é isso